Fala aí galera, meu nome é Patriota, Ladies and Gentlemen, seriam bem-vindos a mais uma Play de Fortnite. E hoje não é uma Play qualquer, como eu prometi a vocês ontem, a gente iria jogar o modo do avião hoje. Na minha opinião, um dos modos mais incríveis de se jogar, eu pelo menos gosto muito de jogar de avião no Fortnite. Se você quiser tentar entrar no modo do avião, a única maneira é jogando isso aqui ó, calafrio casual, como eu falei pra vocês ontem. Que são vários modos de jogos que tem e você acaba caindo num aleatório. Então é uma pena você não poder escolher, eu quero jogar o sal do avião, eu quero jogar o sal do táxi, não, você não tem como escolher. Eu já vou mostrar pra vocês como é que foi a nossa primeira partida de volta nesse modo, só antes eu queria explicar pra vocês como é que funciona. Eu vou explicar bem rápido, mas é simples de entender, você cai dentro da partida já dentro de um avião, você tem 3 vidas. Existem um círculo gigante que se você passar com o avião por dentro dele, você consegue um poder durante acho que 30 segundos pro seu avião. E você consegue pegar munição e também evoluir o item. Então se você passar por um círculo verde, o seu avião vai ter um poder determinado lá, eu acho que ele fica lançando umas bombas. E uma arma do teu inventário vai evoluir. Se você passar por um círculo azul, você vai ter um item do teu inventário upando também pro nível azul, é aleatório como ele evolui. E você vai ter um poder diferente, é um poder que congela. Por aí vai indo, se você passar por um círculo roxo, uma arma evolui pro roxo e você tem um poder diferente que é um laser que taca fogo. E a dourada, um item se torna dourado e o seu poder é um laser forte pra caramba. É importante você ficar evoluindo as armas pro seu copiloto ter uma minigun pra poder dar um dano absurdo. E também você ter um poder muito roubado durante um período. É isso, é basicamente isso que você tem que saber. Ah, e também tem os círculos vermelhos. O círculo vermelho você consegue pegar escudo e recupera a vida do seu avião. Agora vamos lá, vocês vão gostar. Let's go, ladies and gentlemen, esse modo é maravilhoso. Que mentira que a gente caiu no modo. Sete, saia do piloto, saia do piloto. Ai, pera. Saia do piloto. Aí. Vai, vai. Vai. Tem poderes? Tem poderes, tem poderes, tem poderes, tem poderes. Moleque, a gente tá no modo meu. Yes, 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 yes. Não, ele vai pegar. Eu peguei. Eu tenho que pegar o esquema de novo. Calma. Eu não lembro como é que joga. Boa, Sete. Tem um roxo ali, vou pegar o roxo. Moleque, caraca, que nostalgia, moleque. Yes, 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 yes. Dude. Pega o roxo. Ai, tá no gás, Sete. Será que a gente leva muito dano? Eu não sei, não lembro, moleque. Não. Beleza. É laser, não é? É laser, ela é laser. Nossa, obrigado, Eric. Ah, é verdade. Vai upando teus itens. É laser ali embaixo. Pô, é essa mira que tá embaçadeira, hein. Não, não é laser. Tem um avião moedado, avião moedado. Vai no moedado. Oi. Cuidado pra eles não caírem no nosso. Tomei muita bala. Tô nesse aqui da frente. Tomei. Tomei. Com o piloto zoado. Tinha como recuperar a vida, não tinha? Eu não lembro como é que é. Acho que tinha, tinha, acho que tinha. Tinha, tô... Pega o copiloto. Boa. O vídeo é o vermelho, o vídeo é o vermelho. Agora que eu vou lembrar. Tô de laser, tô de laser. Eu vou virar nele. Se ele ficar vindo... Ele tá vindo? Ah. Ah, eu troquei sem querer. Deliguei, deliguei, deliguei. Tô arrebentando. Ah, o cara desgordou na gente, velho. O avião desligou, o avião desligou. Ele queria pegar a nossa vida. Eu desliguei ele. Tá muito mal, Seth, aquele ali. Tô aí. Tá tentando entrar. Moleque, que esse modo é muito bom. Esse modo é da hora, velho. Tô nele, tô nele. Tô no da frente também. Piloto down. Boa. Tô indo atrás do outro lá. Tá muito mal, tá muito mal. Ai, ai, me acertou na cara. Tive que virar, tive que virar. Quem tá atrás? Matei um. Eu venho com o piloto. Só pegar o piloto agora. Oi. Congelaram a gente, congelaram a gente. Quebra da frente. Boa. Sem querer, foi sem querer. Sorry. Tem um avião muito cagado. Meu Deus. Ah, tá trolando, velho. Ah, mano. O gajo dá dano na gente, velho. No avião. Seth, tu vai pegar o avião primeiro, hein. Tá me ouvindo? Tô, tô. Cadê você? Tô aqui. Vira, vira. Não, Seth. Ai, velho. Eu deixei pra você. Ah, mano. Ferrou, ferrou, ferrou. Aí, deu. Já tem um avião na gente. Laticou. Se eu tomar uma bala, eu caio. Uma bala que ele acertar, GG. Cadê esse avião? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Tá, vai morrer. Boa. Boa. Eita. Eita. Vou pegar o dourado. Eu vou virar nesse cara, né? Eu vou virar nele. Tá. Não vejo. Achei. Já era, já era. Tô de laser, velho. Não tem como segurar, não. Outro avião. Na reta. Tá sem vida ainda. Tadinho, velho. Falta um. Só um avião, só. Não, tem mais, tem mais, tem mais. Tem que achar eles. Tem o quê? Roxo? Não, isso é vida, né? Vamos. Calma aí, calma aí. Cara, a gente nunca perdeu nesse modo. Como é que eu troco? Eu não consigo trocar. Eu não consigo. Aí, consegui. Manda. Yeah. 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 Mentira. Yeah. Calma, eu não consigo pegar o bloco. Sete, eu vou ter que descer. O cara acertou muita bala, velho. Tá. Tô descendo, tô descendo, tô descendo. Desci, desci, desci. Curei. Tem um cara atrás da gente à esquerda. Sete, atrás da gente à esquerda. Aqui. Tomou duas. Três, quatro, cinco. Já era. HF, piloto, 140. Filoto, tá mal. Já era. Vai sim, ó. Pegando fogo, ó. Hahahaha. Eles bateram no ponto zero. Aham. Ah, não curou. Esse é seco. Ah, esse é seco? Peraí, tem alguém voando aqui. Aqui. Que? Pegou, mas não pegou? Derrubei o copiloto. O piloto tá zoado. Abri o shield do piloto. Matei os dois. Matei o piloto. Tá muito mal. Nice. Ah, vou pegar mais um verde. Ó, tem um vermelho lá na frente. Tem alguém aqui em cima. Vermelho é pra curar. O cara tá de laser, hein. O cara tá de dourada. Como que não pegou? Sete. O cara é bom. Derrubei o copiloto. Vou meter aí no balanete aqui. Finalizei. Boa. Quebra, quebra o avião. Quebra o avião, quebra o avião, quebra o avião. Cara, eu preciso pegar um item pra você, velho. Ai, congelaram, congelaram a gente, congelaram a gente. Eu vou pegar um roxo pra você, eu vou pegar um roxo pra você. É, eu vou pegar. É que a outra vez que você pegou, veio a... Veio a use. Veio agora. Aí, gol. Veio a fazendeira. Tá, eu vou pegar outro roxo. Eu vou pegar o azul, depois o roxo. Eu não lembro como é que funciona o sistema de... De item. Aí, veio. Pronto. Veio a minigun. Ah, eu tô vendo aqui, pô. Tô de minigun também. Tá, Sete, procura os caras aí pra mim. O cara na nossa reta aí. Aí, aí, tô vendo, tô vendo. É aqui, daqui pra acertar... Pega, 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 pega. Já dei, dei, dei muito dano, dei muito dano. Tá. Esse laser é roubado, velho. Guys. Vamos. Copiloto. O copiloto tá zoadíssimo. Muito mal. Matei o copiloto. Boa, eu vou tentar pegar um poder pra mim. Tão sendo seguido, vou ter que dar o rolé. Cara, que é muita gente, velho. E aqueles ali foram. Tem que quebrar o avião. Aí, boa. Tem um outro aqui. Matei o piloto deles. Atira nesse cara que tá no dedo, guys. Saiu, saiu por cima da esquerda. Perderam o avião. Tô tentando entrar no nosso. Não conseguiu. Eu não lembro como é que é esse poder aqui. No! Vai. So nice. Very nice, friends. Very nice, friends. Very, very good. Very good. Acho que tinha que ter mais player, cara. Vamos pegar, vamos pegar, vamos pegar. Cadê, mulher? Acho que ele... Acha um, acho um, acho um. Agora que ele derrete. Ali. Tá muito longe, velho. Tem outro, tem outro. Vou pegar outro. Mesmo muito longe. Ele quer pegar meu ouro. Não vai. Derrubar o piloto, já. Vamos pegar o de trás. Ele tá bulinando os caras. Não deixa bulinar, não. Sete. Já foi. Cadê o outro que tá fugindo? Que tava sendo bulinado. Bulindo que tava sendo bulinado. Não vai entrar no meu avião, não, irmão. Patriot Airline, não deixa as outras entrar de graça, não, rapá. GG. GG. Já foi? Eu acho que já, cara. Falta um avião inimigo, eu não sei onde tá. Ó, vou te falar que esse gás aqui tá trolando, mano. Tá mesmo. Eu acho que o cara tá vivo aí nesse último avião, hein. Tá. Tem que achar ele. Cadê o rapaz? Tem muito espaço pra trás, cara. Tem muito espaço pra trás. Deixa eu ver. Ele deve tá voando lá pra trás. Ué, cadê os poderes? Não tem um poder pra gente. Verdade. Aí, nasceu agora. Ahn... Caramba, tu tá zoado de vida, Seth. Eu não vi. Pô, mano. Essa última briga foi louca. GG. Ah, GG. O cara deve ter tomado do gás ele. Caraca. Será que eu consigo? Será que eu consigo? Nice. Nunca perdemos esse modo. Mano, vem agora. Tamo naquelas, né? Tamo naquelas, irmão. Caraca, mano. Oh, yeah, dude. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.